Clube Adega Sabor e Arte, o clube de vinhos para quem ama gastronomia. Todos os meses você recebe em sua casa dois vinhos especiais selecionados pela nossa curadoria e um informativo com o descritivo dos vinhos e suas harmonizações. A equipe de especialistas da revista Adega prova mais de 6 mil rótulos por ano e escolhe os melhores para você. Descubra vinhos deliciosos e surpreendentes. Rótulos perfeitos para serem degustados com uma boa receita ao lado de uma boa companhia. Para conferir as escolhas deste mês, acesse o QR Code que aparece na tela. Ao entrar no Clube Adega Sabor e Arte, você também terá acesso a uma série de benefícios como prioridade em inscrições de eventos e descontos exclusivos no Marketplace, experiências, conteúdos especiais e vinhos selecionados. Tenha momentos incríveis com o Clube Adega Sabor e Arte. Temos várias opções de categorias com perfis e preços diferentes. Para mais informações, acesse o QR Code. Clube Adega Sabor e Arte. O próximo passo na sua relação com o vinho.